Vai com o garra, é sua vez! Vai com o ferro, irmão, sem tradição! Avança, avança, avança! Estação 2! Avança, avança, avança! Estação 3! Avança, avança, avança! Estação 4! Avança, avança, avança! Estação 5! Avança, avança, avança! Eu sou de Maria Com muito orgulho Com muito amor Eu sou de Maria Com muito orgulho Com muito amor Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 Viva a Rainha das Famílias! Viva! 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 Viva a Mãe da Juventude! Viva! 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 Viva os Promeceiros! Viva! 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 A nossa caminhada tá bonita!